Olá, vamos para mais uma resolução aí de um exercício de recenso de materiais canal Engenheiro de Plantão, professor Alexandre Neves onde nós vamos resolver mais um caso aí de tensão normal então aqui nós temos um exercício que diz que uma carga axial P é suportada por uma pequena coluna I, que seria essa coluna aqui, tá? Seção transversal e área igual a 10.200 milímetros quadrados vai ser transmitida a um suporte por uma placa quadrada de 450 milímetros de lado, conforme a figura sabendo que a tensão admissível da coluna não poderá exceder 248 MB e que a tensão com pressão máxima do suporte não poderá exceder a 13.8 MB quer saber qual vai ser a carga máxima nessas condições então aqui eu vou fazer um rascunho da representação do que eu tenho aqui então eu tenho a minha coluna I, ela está representada dessa forma então aqui nós temos a nossa coluna I vista de frente estou olhando ela por aqui aqui nós temos o nosso suporte e aqui nós temos a nossa força P então observa que a força P ela vai provocar o que? ela vai provocar compressão então aqui nós temos a nossa coluna e aqui nós temos o nosso suporte lembrando que na coluna ela tem ali uma área, a área da coluna é de 10.200 milímetros quadrados e aqui nós temos a área do suporte que eu vou chamar de AS vai ser 450 vezes 450 isso aí vai me dar uma área em milímetros quadrados de 202.500 milímetros quadrados então o que nós vamos fazer aqui? primeiro vamos calcular a tensão na coluna então deixa eu só retirar isso aqui então para calcular a tensão na coluna já foi dada a tensão admissível para a coluna a tensão admissível é de 248 mega então vai ficar que tensão é igual a força normal a força normal que está agindo aí é a força P dividido pela área então aqui eu tenho uma tensão admissível de 248 eu quero determinar a força P para essa coluna dividido pela área que é de 10.200 que seria a área da coluna isso aí vai dar uma força P igual a 10.200 vezes 248 2, 5, 2, 9, 6, 0, 0, newtons então essa é a condição para compressão na coluna depois disso nós vamos calcular o que? nós vamos calcular no suporte então no suporte vamos utilizar a mesma equação que é a tensão admissível força normal dividido pela área então no caso do suporte não pode exceder 13.8 então 13,8 é igual a P dividido pela área no caso aí a área é de 202.500 milímetros quadrados isso aí vai me dar uma força P igual a 2, 7, 9, 4 5, 0, 0, newtons então temos dois valores aí agora nós vamos ter que fazer uma interpretação desse resultado se eu usar essa força aqui 2.529.600 newtons a coluna vai conseguir suportar porque esse foi o maior valor que eu determinei através dessa condição e o suporte também vai conseguir suportar essa força porque o suporte ele consegue para essa área 202.500 suportar uma carga até de 2.794.500 agora se eu pegar essa carga aqui que está no suporte e querer utilizar na coluna ela não vai suportar porque o maior valor que ela pode suportar é de 2.529.600 newtons então a maior carga que pode ser aplicada aí vai ser de 2.529.600 newtons que é exatamente a carga vinda da coluna ok? espero que tenham gostado do vídeo dê um like aí se vocês gostaram do vídeo se não fizeram inscrição no canal façam inscrição no canal e até o próximo